Conheci o projeto através de uma corretora que me mostrou, né? Logo quando eu fui lançado pela J. Nunes e eu me apaixonei pelo projeto e vindo aqui conhecer agora paixão, a primeira vista, a segunda e quantas forem aí pela frente. A J. Nunes foi uma construtora que me trouxe muita confiança, e estiveram perto de mim, tiraram todas as dúvidas na hora que eu precisei, sempre me mantendo informada de tudo que está acontecendo na obra. O Rio Barra foi decisivo para a minha compra porque a Barra dos Coqueiros é uma localidade que vem crescendo bastante, é uma localidade também que traz muita calma, muita paz, bem arborizado, com muito vento. E a unidade que eu escolhi é uma unidade super tranquila e foi esse um dos motivos que me fez me apaixonar e adquirir a unidade. A J. Nunes é uma construtora que eu super indico, porque é uma construtora de confiança, que eu acho que todas as pessoas que têm interesse em adquirir um empreendimento devem conhecer, avaliar. E a J. Nunes foi uma construtora que me recebeu de braços abertos e que estava ao meu lado, tirando todas as minhas dúvidas e sempre me apoiando no que eu precisei. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto